Soia é o juinço, que tá, que tá, Soia é o juinço, Pois tá em que me vim, mas, Soia é o juinço, Pófio é paz, Pófio é paz, Que tá, Galicinha, sóia, É o juinço, que tá, Galicinha, sóia, Diz o juinço, que tá, Galicinha, sóia, O que é isso? 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 O que é isso?